Olha o mundo do salão, olha aqui o senhor, olha o passeio dos namorados, vamos lá, senhor, quero ver se está no meio, o senhor. Está faltando, mas calma aí, ele matou, senhor, ele está subindo, vamos lá, está ficando bonito. Atenção, pessoal, agora é o seguinte, agora é o seguinte, vamos fazer uma fila indiana aqui na frente, uma fila indiana de casais aqui, uma fila indiana de casais aqui na frente, senhor. Agora é o seguinte, a metade vai para a direita e a outra metade vai para a esquerda. Atenção, pessoal, quem estiver na direita vai cumprimentar, quem estiver na esquerda vai na van. Atenção, pessoal, quem estiver na direita vai para a direita, a metade vai para a direita, a metade vai para a direita. Atenção, pessoal, quem estiver na direita vai para a direita, a metade 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 vai para a direita. Atenção, pessoal, quem estiver na direita, a metade vai para a direita, a metade vai para a direita. Atenção, pessoal, quem estiver na direita, a metade vai para a direita, a metade vai para a direita, a metade vai para a direita. Atenção, pessoal, quem estiver na direita, a metade vai para a direita, a metade vai para a direita. Atenção, pessoal, quem estiver na direita, a metade vai para a direita, a metade vai para a direita, a metade vai para a direita. Atenção, pessoal, quem estiver na direita, a metade vai para a 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 direita. Amém. 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 Atenção pessoal. Seus lugares. Olha a grande roda. Vem, mestre. Vem, mestre. Vem, mestre. Vem, mestre. Contesta a roda. Gira. Olha a chuva. Gira no sentido contrário. Vem, mestre. Vem, mestre. Vem, mestre. Atenção meu amigo. Gertúlio Maclore. Olha o caracol. Vem, mestre. Vem, mestre. Vem, mestre. Começou o caracol. Começou o caracol. Vem, mestre. 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 Atenção pessoal, olha a grande roda, seu lugar. Atenção pessoal, olha a grande roda, seu lugar. A roda para a girela. Agora sim, olha. Mas agora vamos fazer um passe de quadrilha que veio lá da Europa chamando Xabáculê. É o seguinte, vai conversar daqui para lá, vai dando o braço e trocando de lugar. Entendeu não? Entendeu não? É o seguinte, vai conversar daqui para lá, vai dando o braço e trocando de lugar. É o seguinte, vai dar o braço e trocando de lugar. Atenção pessoal, cada um com seu par. Olha o parceiro do meu lourado. Olha o parceiro do meu lourado. É o seguinte, agora, dama na frente, cavalheiro atrás. Atenção pessoal, o braço e o cavalheiro assim, olha, por cima do ombro e isso, vai. O braço e o cavalheiro assim, olha, por cima do ombro e isso, vai. Olha a chuva. Eita, que dirigindo de roda. Bota essa roda para girar, vai. Bota a roda para girar, vai. Bora, 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 vamos lá. Vai girando, vai girando. Olha a chuva. Bota, bora, 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 bora. Sem soltar a mão, hein? É mentira. Bota essa roda para girar, vai. Atenção pessoal, olha o parceiro do meu lourado. Agora é o seguinte, ó Eu quero uma fila aqui, ó De casais, uma fila de casais Aqui à frente, aqui, ó Uma fila de casais Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo Atenção pessoal Trabalhando de frente para a dama Com a palma e a mão, vai Aplausos 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 Vamos pegar o cara queijo, hein Quero pegar o cara queijo aqui, vai E assim, ó Olha, roda a mão, vai Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Parou, parou, parou Ah, mas olha E assim, ó Palma, palma, palma Pé, pé, pé Aí dá um braço pro cavalheiro Roda, 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 roda E troca de lugar Vamos lá Mais uma vez Na palma da mão E agora nós vamos quebrar o caranguejo Pé, 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 pé Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Carranguejo Peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Carranguejo Peixe é Atenção pessoal Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Sérgio Ival já vai se embora Mas Sérgio Ival já vai se embora Um grande abraço pra quem fica Tchau pessoal! Obrigado! Cadê o Sérgio Ival? Parabéns! Cadê a salva de palma do Sérgio Ival, pessoal? Bom, a peça continua, agora o Nilsson...